E quando eu passei no topo, no topo, na hora de mim, o que eu passei no topo? Eu tolei, inclusive, a Jets está aqui com o nosso, acabou de se falar com o topo. A gente vai se concentrar na parte de cima do nosso, vai começar com a parte de cima do liderador. Esportes, eu ativo, eu passei também, na parte de cima de cima de cima, uma barragem, que é o topo do topo, 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 que é o topo do topo do topo. A gente vai lá para o topo, e o que eu vou na verdade, que é o topo do topo, que é o topo do topo, que é oito horas da noite, enfrenta um esportivo no parque, que é o topo do topo do topo, que é o topo do lado, no quadro do lado final, da divisão do que é o SES, com uma esmeralda para as antigas, e a gente se vê em termos na ativa de esportes, como essa forma, essa é a formação do sistema da PENC, o número do papel de cálculo, o que é isso da PENC, o número do PENC, o número do PENC, o número do GENC, o número do GENC, e o número do OITO. A gente vai falar com o outro mesmo na tarde. O da PENC, o maior da PENC, o número do GENC, o número do GENC, realmente tivemos uma revolução muito grande no sistema, eu acredito que é um colegado ao Rogério, conseguindo organizar a minha equipe, e o sistema defensivo é composto, e essa prova visão número 9, da equipe até os... então, a gente que todos fazem parte, principalmente quando a gente já sofreu não, sofremos um dos modos de bola parada, quando todas elas são uma congregação, mas sofremos um dos modos, infelizmente, Ainda não gostaram oficialmente e, a partir disso, os resultados começaram a vir. Uma prova disso é que as pessoas falham, mas deixam sempre desbate na equipe do Brasil, assim que não tem atacado, não tem chegado tanto no corpo de vocês. Realmente, a gente já comenta cada vez que tem os outros jogos, tem muitas finalizações, principalmente de Andare, que não dificulta ainda mais a situação de maneira dele. E nós hoje somos jogos, enquanto é, não existe. E vamos ter nisso por isso. E a procura de valor é que tá ligado mais para que a gente consiga manter os resultados positivos. Não tivemos um bom resultado contra o Juventude, mas isso é uma maior partida. Procurar que eu levei de casa. São mais três pontos que fizeram muito. Quando Deus entrar na trajetória, ele queria mostrar o processo. Em relação ao passeio, ele vai supor não de alguma forma, os adversários, positiva, universitamente, os outros que se enfrentaram agora. Há alguém que as Juventude? Olha, olha a posição, né? A história de marcação é inimiga, muito rompada, com consistência, defensivamente. A juventude de jogadores rápidos, ela fez. A juventude, dependendo de esperar, com muita informação também, tá com muitos jogadores. Então, a equipe daquilo vai ser dos tributários. É uma competição. Ver que é o que é o resultado da equipe. Realmente, fizemos um malíssimo, jogamos lá com as igrejas, mas sobre os resultados positivos, são coisas de futebol. Às vezes, você joga bem, não consegue levar o resultado. Ou seja, recebeste alguma proposta, pra ter de arroz e depois da divisão. Se é assunto novo, eu comprei. Volte-se com qualquer coisa. Você resolve. De novo, evolução. Eu não percebo o médio. E, enfim, essa preocupação, as pessoas viraram pra mim. Eu entendi minha situação real e não acredito que eu não resolvi, porque eu também não lembro da NFC, não tenho intenção de sair no momento, porque isso é um serviço ali no Brasil. Se nós possamos uma proposta, de um grande ali no Brasil, eles são os nossos. Então, eu sou dessa forma, eu vou passar aqui. Nós estamos acabando de ver conosco, através do nosso vencedor, que nós descobriu, o professor Simões, que é sempre nos africanos, saltando lá atrás, lutando raça, no time, fazendo jogador, nos rompendo a cabeça, na cabeça e na cabeça. É isso aí. Acabou com esse reconhecimento, com o parceiro dos alunos. Mas eu tenho até, com os outros filhos, atacassem, com esse trabalho bom e ser reconhecido, que já vim, já vim, e outras passagens aqui pelo Brasil. Eu sempre sei, por isso, é um trabalho. Eu não fiz muito reconhecimento. o pastor, o pastor, o pastor, e tudo. E sabendo, a repórter a escrapação, como o olhar, vocês sabem aqui, é mais fácil de ser praticada, sem acreditar, pelo ajudar. Então, fico muito feliz falando dessas pessoas, que me ajudam aqui, principalmente, com as evitárias, no caso, de algum problema. É uma evitória, uma evitória, uma forma, corrigindo aqueles detalhes. Às vezes, a gente precisa corrigir aqueles referentes e alguns desses defeitos que a gente tem. Então, toda a evolução, a gente precisa ser perfeitos e repartes, da melhor forma, esse repórter, que possa vencer o maior grande grupo. Então, só vou tirar essas pessoas, para fazer um bom trabalho, para fazer um bom trabalho, para que o Brasil consiga, os seus antigos antigos, a gente sabe que não conseguiu primeiro, mas a gente tinha um primeiro semestre, agora tem mais antigos antigos, e a gente tem que mostrar deles por que o Brasil não pode começar a suportar. o Brasil não pode passar, mas o Brasil o Brasil não pode passar, o Brasil não pode passar. Então, isso vai ser um bom trabalho, que a gente possa ter um bom trabalho, ou um bom trabalho e um bom trabalho. E o Brasil se reúne a nossa dessa mina do Brasil, e o Brasil é um bom trabalho. vamos falar com o Brasil e no Brasil vai ser mais um título para o Brasil. E aí, vamos lá, vamos lá.